E se tem uma doença que chega do nada e causa um transtorno na vida da pessoa é o glaucoma. De repente a visão vai ficando assim mais fraca, pode ter uma dor e de repente também a visão pode não voltar. A situação é grave e pesquisas mostram que a população não tem conhecimento sobre isso. Para falar sobre o assunto eu converso agora com o médico oftalmologista José Eduardo Simarro Rios, que também faz parte da Cooperativa Estadual de Serviços em Oftalmologia. Olá doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão em casa. Bom, vamos explicar primeiro de que forma que o glaucoma age no olho mesmo. Como que essa danadinha dessa doença vem? Então, nós temos o olho e o olho se comunica com o cérebro através de um nervo. E esse nervo é como se fosse um fio de energia com vários filamentos, né? E no glaucoma você vai perdendo fibras desse nervo. E aí esse nervo do glaucoma vai ficando cada vez mais fino até o momento que ele pode se romper, né? Entre aspas. E aí nesse momento que você não tem mais o nervo funcionante, o paciente evolui para a cegueira. Então, eu estava conversando com o doutor aqui um pouquinho antes. A gente sempre ouve falar que o glaucoma a pessoa de repente viu, né? Existem duas formas da doença. É, existe o glaucoma, que é o glaucoma agudo, que é uma dor muito forte. O paciente fica com tanta dor que ele chega a vomitar, ele vai parar no pronto-socorro. Esse é o glaucoma agudo. Se todo glaucoma doer, era mais fácil de diagnosticar. O problema é que esse glaucoma que dói, ele é a exceção. Porque a regra é o glaucoma ser silencioso. Então, o glaucoma é uma doença traiçoeira. A pessoa convive com glaucoma durante 10, 20, 30 anos e não sabe que tem. E às vezes, quando descobre, já não tem mais tratamento. Pode ser confundido com outro problema nos olhos? Às vezes a gente fala, ai, parece que eu não estou enxergando bem e vai deixando. Ah, não, mas depois eu vou no médico. Pode ser confundido? Esse que não é o crônico, o que não dá dor. Tanto pode, que eu vou falar uma situação que algumas pessoas vão se familiarizar com ela. Doutor, eu não estava enxergando bem, aí eu fui no camelô e comprei um óculos. Aí depois melhorou minha visão e eu fui e comprei outro óculos. Mas agora, doutor, eu compro o óculos no camelô e nem com óculos mais forte, minha visão está melhorando. Ou seja, essa pessoa foi tapando o sol com a pineira e o glaucoma foi evoluindo, né? E depois que ele é... Por exemplo, se a pessoa consegue descobrir aí um pouco antes, né? Antes que fique tão sério. Dá para ir tratando? Tem como dar uma brecadinha aí nesse problema? O glaucoma é o seguinte, se ele, o que perdeu, não existe nenhum tratamento no mundo que faça voltar a visão. Então, o máximo que se consegue com o tratamento do glaucoma é evitar a sua progressão, né? É como se fosse um trem indo em alta velocidade, onde no final vai ficar a cegueira. O que a gente faz? É botar medicações para que esse trem ande mais devagar. Que, assim, evite a perda visual, que seja rápida. Mas voltar para trás o que perdeu, jamais. Não tem jeito. Não tem jeito. Em relação a... Qualquer pessoa pode ter, eu posso ter, o senhor pode ter, ou tem aí uma hereditariedade? Não, qualquer pessoa pode ter. Mas a gente no consultório pergunta. Você tem um parente que tem glaucoma? Se a resposta for sim, a pessoa tem de 6 a 10 vezes mais chance de ter glaucoma. Ou seja, é necessário que a população saiba disso, porque, opa, meu avô tem glaucoma. A família toda tem que consultar, né? Minha tia tem glaucoma, a família toda tem que consultar. Isso é muito importante, até quando a gente faz o diagnóstico do glaucoma, de orientar ao restante da família fazer a consulta. Idade? Tem uma idade ou não? Acima dos 40 anos é mais comum. Mas pode acontecer um caso aí em jovem? Pode acontecer em jovem, pode nascer com glaucoma, né? Às vezes nasce com glaucoma, mas assim, a idade acima dos 40 anos é um fator de risco. Eu estava dando uma olhadinha aqui, no documento que vocês nos enviaram, e parece que as pessoas não se preocupam com a saúde dos olhos, né? Porque olha aqui, um terço dos cidadãos com mais de 16 anos nunca foi ao oftalmo? É realmente, né? Assim, quando se fazem pesquisas falando sobre os sentidos, qual sentido você considera mais importante? A visão, ela é disparado o mais citado, né? E as pessoas, mesmo tendo tanta preocupação com a visão, muitas vezes não fazem uma consulta rotineira, ou pelo menos uma vez na vida, né? Assim, quantas vezes no consultório a gente não atende uma pessoa de 50, 60 anos, que é a primeira vez que está consultando? Isso não pode acontecer, né? Tem que fazer as consultas de rotina. Ok, doutor. Muito obrigada pelo alerta. E aí, chamar o pessoal, né? Falar, ó, gente, vamos cuidar disso aí, que é tão importante. Muito obrigada mesmo. Tá, eu que agradeço. E aí, pedir, né, para as pessoas que estão assistindo, vamos tentar lembrar aí quando que foi a última vez que fez o exame de vista. Se já tiver mais de um ano, vamos marcar com o oftalmologista da sua confiança para fazer a consulta de rotina e para não termos surpresas aí daqui dois, três, cinco anos, né? O que é pior, né? Nossa, horrível. Obrigada, doutor.